Fala pessoal, canal Verdão 12, vamos para as notícias de hoje. Antes inscreva-se, deixe seu like e ative o sininho. Palmeiras terá reforços de Piqueires e Matheus no Mundial, dupla viaja neste sábado. Uruguai o testa negativo para Covid-19 e será reintegrado, mas Verão permanece em São Paulo. O Palmeiras vai ganhar um importante reforço nos próximos dias. Joaquim Piqueires testou negativo para Covid-19 e será reintegrado ao elenco comandado por Abel Ferreira em Abu Dhabi, nos Emirados Árabes Unidos. O lateral uruguaio e o goleiro Matheus, do time Sub-20, viajam neste sábado, mas Gabriel Verão continua como desfalque. Deixe seu like para avaliar o meu trabalho. Ainda não é inscrito? Seja muito bem-vindo!